Mas é que eu sou da Rana Da rotina da Rana Sai do coração Ok Eu acho que eu vou por você Mas o que eu vou por você Você vai achar Vai achar Assim vocês me matam, minha gente Solta o nosso som aí, DJ Ação! Viva! Acima! 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 Mas é que eu sou safado Bandido, carado E a morada é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Que eu fui faz na rua Mas é que eu sou da nada Bandido, carada E a morada é sua Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Vai pro céu Cursou 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 Põe na rua Que curte minha pegada, te puxando pela nuca Te deixando arrepiada, e a gente se pega É assim que resolve, tô lá vindo, vá-me-vá Tá faltando o que fazer, então faremos um lado Eu sei que você gosta, pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa, sabe, me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto, vou pedir estado Dói, tem amor e socorre E eu não quero você, não há faltar o que fazer Então faremos um lado Regulando! Então é assim ó Mas é que eu sou essa Quando dois de lutar a dor E amor a culpa é sua Eu faço tudo com você Porque se eu não fizer Nem onde me faz na rua Mas é que eu sou da nada De lutar a dor E amor a culpa é sua E eu faço tudo com você Porque se eu não fizer Você vai achando a rua Fala de conversa pra mim Que curte minha pegada De puxar do perador Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô lá, grito, papi, papi Tá faltando o que fazer Então faremos um rato Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim E adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe, me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir Que o estado dói E tem amor E isso corre E eu quero você Na vontade Que fazer Então faremos um homem Mas é que eu sou da nada Dantido a tarada Eu moro com pessoa Eu faço tudo com você Porque se eu não fizer, você vai achar na rua A música da Arcelana fala assim Pode confessar pra mim Passa tudo por você A gente tem que agradecer o Alexandre O Edson, o Edinho Todos os autores da Maringá FM Que sempre tocam a nossa música E vocês galera que pedem, né Amanhã todo mundo no nosso Facebook Pesquisar a sonhar no oficial Pra gente conversar, mandar um recadinho Tá bom Maringá? Beijo pra vocês Obrigado Hudson e Alana Edson Valério Vamos Hudson e Alana Desse microfone tá bom? É a voz que tá falhando Obrigado a cada um de vocês Maringá FM agradeço a vocês de coração Quem chegou aqui cedo Quem chegou agora pouco Obrigado em coração A presença de vocês tomou essa festa Fantástica lá no Brasil E aqui em São Paulo Parabéns Parabéns